Luluzinha, o enterro da caveira Aposto que esta minha caveira de borracha vai matar a Lulu de susto Já vou! Bú! E iau! Hã? É, era só o Bolinha, acho Mas que susto eu levei Hã? O que você pensa que vai fazer, Alvinho? Penso não, eu vou enterrar esse aí Ai, quem foi que me bateu? A porta, e foi bem feito Quem mandou você me pregar aquele susto? Se fosse de noite, então ela brilha no escuro, sabe? Não interessa Ei, Alvinho, o que você está fazendo aí? Enterrando seu chapéu Ele quer enterrar qualquer coisa Você me ajuda a assustar os meninos, Lulu? Claro que ajudo Logo depois Ai, 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 menina não entra Ei, Lulu, espere aí O que aconteceu? Um fantasma, ali na caverna Fantasma na caverna? Você viu? Não, eu ouvi uns gemidos Mas eram gemidos de fantasma Que nada, Lulu Devia ser um morcego Morcegos não gemem Vamos dar uma olhada nisso Cuidado, hein? Eu não estou ouvindo nada Nem ouvindo, nem vendo Tchê, desmaiou de novo A paulada foi forte É melhor chamar a turma Tome conta dele, Alvinho Ei, turma, o Bolinha está machucado Machucado? Onde ele está? Na caverna Na caverna Era ele o fantasma O quê? Era ele, então? Querendo tapear a gente, hein? Depressa, turma Depressa, turma É, acho que vou ter que me virar sozinha Eu proponho a expulsão do Bola do Clube De acordo Nossa mãe, ele sumiu Descanse em paz Ele enterrou E ao Bolinha, bolinha, bolinha Coitada, endoidou de vez Boa Coitadinho A caveirinha dele Boa Só se ele estiver mais no fundo Olhem lá, é o Lulu Oi, Lulu O que você está fazendo? O Alvinho enterrou o Bolinha aqui E eu estou tentando desenterrar Se você conseguir, diga que ele está expulso do clube, viu? O quê? Por que vocês não me ajudam, seus desalmados? Ele não merece Oi, turma Olha só o galo que você me fez, careca Poxa Pensando bem, acho que você já sofreu bastante Pode voltar para o clube Eu pensei que o Alvinho tivesse enterrado você Eu dei a máscara para ele enterrar Ela só me trouxe azar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau